Uhul, mais uma aulinha maravilhosa, sente o climinha, já chama galera aí, chama, espalha pra todo mundo, mais uma aula maravilhosa, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos básicos de genética, então vamos trabalhar firme, desse jeito aqui, chega de alegria, uhul, chama, chama, já bota aí, já ativa o sininho, curte essa parada, comenta aqui, é isso aí, vamos trabalhar firme pra desenvolver sua biologia ao máximo, ativa o sininho, inscreve-se no canal, faz tudo aí, já compartilha com todo mundo, tem uma setinha assim ó, que é a tecla de transbordo, aprendi outro dia, já bota pra todo mundo esse link aí, vamos, vamos, Mr. John and me, viu, viu, dá aula, dá aula, não, para com essa música, para, para, vamos embora, vamos começar nossa brincadeira, uhul, é isso aí meu povo, vamos que vamos trabalhar firme pra desenvolver essa biologia ao máximo, vamos embora, hoje falar um pouquinho aí sobre conceitos básicos de genética, importantíssimo, não adianta a gente começar a trabalhar genética, se você não entende os conceitos, né, ou como esses conceitos são comportados, são utilizados, vamos começar? Meu povo, separei algumas questõezinhas aí, pra gente trabalhar, e obviamente a gente vai abordando o conteúdo em cima da questão, beleza? Olha, essa primeira questão fala assim ó, em um experimento preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem a partir de planta original que apresentava folhas verdes, meu povo, então clonagem é um processo de formação, de replicação de estruturas idênticas, né, seja célula ou outros organismos, no caso aqui vegetais, esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneiras idênticas, com exceção às condições de iluminação, sendo um grupo exposto a um ciclo de iluminação solar natural e outro mantido no escuro, óbvio, você sabe que se é vegetal, ele depende diretamente da luz, se ele não recebe essa luz, obviamente ele vai ter comportamentos ou apresentar padrões diferentes, beleza? Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto a luz apresentava folhas verdes, como a planta original e o outro grupo, né, cultivado no escuro, apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram, vamos lá, o padrão desses dois é o mesmo, a estrutura é a mesma, o padrão genético é o mesmo, o que observamos aí é uma diferença no fenótipo, né, o padrão genético se manteve, não tem como mudar isso, na verdade até tem, mas a gente diria que é uma mutação, né, mas eu mantive o padrão genético igual, a diferença está justamente no fenótipo, na manifestação da característica, ocorreu um erro, o estímulo solar aqui não ocorreu, esse cara perdeu a característica ou a manifestação da cor verde, né, então na letra A diz assim, ó, os dois grupos de plantas apresentam os genótipos e fenótipos idênticos, não, fenótipo não, deixa eu aparecer, cadê, vamos ver aqui, ó, fenótipo não, não é idêntico, beleza, os genótipos idênticos e fenótipos diferentes, opa, pode ser ou não, pode ser essa aqui, ó, letra D, diferença nos genótipos e fenótipos, não, o genótipo a gente já sabe que é idêntico, o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes, nada a ver, e letra E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos, nada a ver, então resposta, letra B, lembre-se, genótipo é o padrão genético que o indivíduo apresenta, normalmente a gente utiliza os alelos, os genes, né, para representar o genótipo de um indivíduo, enquanto que o fenótipo é a manifestação do genótipo mais a influência do meio, nessa questão você observa isso de forma bem nítida, a cor verde não se manifestar, é uma característica fenotípica, o padrão genético está lá, ele só não se expôs ou ele só não se expressou porque não teve o estímulo do meio, a participação do meio, no caso a luz do sol, tudo bem? Então não esquece, genótipo é informação genética e fenótipo é a manifestação dessa característica, então resposta para a gente, letra B, bonitinho aí como a gente falou, beleza? Seguindo, segunda questão, fala assim, resultam das modificações produzidas pelo meio ambiente que não chegam a atingir os gametas, não sendo por isso transmissíveis, o texto acima refere-se ao caráter, vamos lá, quando a gente fala da característica que não está sendo transferida, ela não está sendo transferida, é o indivíduo que incorporou aquilo ali, apenas ele manifesta aquela característica, beleza? Então quando ele resulta das modificações produzidas pelo meio ambiente, por exemplo, se eu vou mais ao sol, vou à praia e tal, tem aqui minha cor de pele, mas quando eu vou à praia, eu volto que cor? Preto, por quê? Maior produção de melanina, eu estimulei esse mecanismo, eu estimulei essa modificação pelo ambiente, beleza? Então, esse fator, cadê aí, o texto acima refere-se a uma característica hereditária? Não, dominante, genótipo, adquirido, recessivo, e aí? Qual a resposta para isso? Eu vou te dar um minutinho para você repensar aí, repensar não, pensar, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, muito bem, se a gente observar, opa, opa, calma, se a gente observar aqui, eu quero escrever, se a gente observar aqui, a gente vai ver que hereditário não é, por que a Bilbil não pode ser hereditária? Porque o meio interferindo, eu adquiri essa característica, foi o meio que interferiu, a única coisa que modificaria a minha característica, no caso, modificaria o meu padrão genético, que seria transmitido, é uma mutação, beleza? Dominante, o fato dele ser dominante e interferência do meio, genotípico, entra de novo no patrimônio genético, consequentemente, só por meio de mutação. Se não é dominante, também não é recessivo pela mesma explicação, então sobra apenas o quê? Adquirido, nada mais é do que o fenótipo, novamente, a cor da pele, né? Se eu vou ao sol lá e me exponho ao sol, eu fico mais escurinho, né? Eu vou produzir mais melanina, eu altero o meu fenótipo. Então, como a gente já deu spoiler aqui, né? Resposta, vem, resposta, letra D, beleza? Se as modificações não atingem os gametas do indivíduo, os caracteres foram adquiridos, a característica, né? A informação aí foi adquirida, beleza? Olha essa terceira questão aí, basicamente junta os principais conceitos de genética numa questão só. Então, sobre o vocabulário genético, associe corretamente. O que a gente pode associar corretamente aqui? Genotipo, vamos lá. Genotipo é a informação genética do indivíduo. Vamos ler as opções aqui, ó, de A, B, C e D, e depois a gente tenta achar no 1, 2, 3 e 4. Vamos nessa? É a montagem de um grupo familiar com o uso de símbolos, também conhecido como genealogia, mapa familiar ou pedigree. Olha, a gente é cachorro agora! A gente é cachorro! Não, pedigree quer dizer a sua linhagem, beleza? Tranquilo, ou no caso, pedigree utilizado de fato para animais, né? Então, a gente fala disso aí como o quê? Genótipo, fenótipo, gene? Não, é um heredograma. Esse aí seria o conceito para o heredograma, né? Até a gente pode utilizar também uma representação simbólica de uma genealogia. Não é assim? Os símbolos, né? Eu estou usando os símbolos aí. Então, o 4 seria aqui, ó. Tem 4, foi? 4 é aqui. E o Biu, esse teu 4 está tão fraco. Vê se melhora agora. Porque essa canetinha aqui está falhando. Foi? 4, show! Acho que já dá para a gente eliminar alguma coisa ali, hein? Ó, 4A, então não pode ser a letra A. Não pode ser a letra C. Não pode ser... Não... Ixi! É assim que a gente faz na prova, viu? É assim que a gente faz. Mas a gente aqui quer revisar. A gente quer trabalhar esse conteúdo para desenvolver sua biologia ao máximo. Vai que você não lembra isso, né? Mas lembra uma outra opção. Vamos lá. Cada segmento do DNA é capaz de transcrever suas mensagens em uma molécula de RNA. Cada segmento do DNA, não é um fragmento de DNA que ele está falando, capaz de formar uma molécula de RNA mensageiro. Se ele é capaz de formar uma molécula de RNA mensageiro, quer dizer que isso é um gene. Tudo bem? Então eu estou falando de um gene. Eu estou formando um gene. Então eu já sei que aqui, ó... Biu, Biu, você está colando. Porque você já sabe a resposta, você está vendo aí. Tudo bem, não tem problema. É assim que a gente vai fazer também na prova, pô. É não? Letra C. Só lembrando. Um gene é uma sequência de DNA que contém uma informação genética que vai determinar uma característica, não é assim? Só que o mecanismo de expressão gênica é sempre assim, ó. Então, o seu DNA, nele a gente encontra o gene, tudo bem? O gene, esse gene vai transcrever a molécula de RNA e esse RNA vai ser traduzido na molécula da proteína e a função dessa proteína determina lá uma característica. Tudo bem? Função ou característica. Foi? Então está aí, ó. Para a gente aí, bonitinho. Beleza. Ih, fiquei na frente. Não, para cá, Biu, Biu. Isso. Foi? Beleza? Então está aí uma característica. Então, show. Letra C diz assim, é uma constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos genitores. Então agora é o conjunto total, todas as informações genéticas de um indivíduo. E aí a gente vai classificar isso como? Muito bem. Como genotipo. Então um ser genotipo. E são as características internas ou externas de um ser vivo geneticamente determinadas. Então isso aqui, ó. Isso aqui no final é o que a gente vai chamar de fenótipo. Só faltou a interferência do meio, né? Então, porque o fenótipo é o conjunto de características de um indivíduo sob interferência do meio. Beleza? Então, de fato, resposta letra B para a gente. Show? Beleza, meu povo? Então para quem quer copiar e dar o print nessa tela aí que está a explicação para cada um deles. Bonitinho aí. Show de bola. Deu print? Deu print aqui? Ah. Vai. Agora, se eu não sair no teu print, já sabe, né? Ano que vem eu faço de novo e aí você dá o print. Eita, piula. A cor dos pelos em coelhos é definida geneticamente. No entanto, coelhos da variedade Himalaia podem ter a cor dos pés, dos seus pelos, alterados em função da temperatura. Isso indica que o ambiente influencia. Vamos lá. Ele tem um patrimônio genético, mas o meio está influenciando nisso. Se o meio está influenciando, opa, pega a visão, eu vou alterar o que desse cara? Fenótipo ou genótipo? Muito bem, o fenótipo. Então a gente já pode eliminar aqui algumas respostas. Influencia no genótipo da população, o genótipo e o fenótipo, o genótipo apenas. Não, já sei que é o fenótipo. Beleza? O fenótipo apenas na idade adulta ou o fenótipo do indivíduo? Aí eu quero que você pense comigo. Vai ser na idade adulta ou na idade... Opa! Vai ser na idade adulta ou na idade normal do indivíduo? Eu vou alterar o fenótipo dele. Mas se ele for pequeno, se ele for velho... Não tem, não dá... Primeiro que a gente não vai ter base para isso aqui agora. Com a base na informação que ele deu. A gente só sabe que isso interfere pela temperatura. Aí se ele é novo, se ele é velho, não dá para a gente concluir. Então o que eu sei é que ele vai interferir no fenótipo. Agora, na idade adulta apenas? Não. Então resposta para a gente... Cadê? Aqui, ó. Foi? Resposta, letra E. Copia aí. Tira o print. É isso aí. Você não pode deixar de dar o like. Se chegou aqui, você não pode deixar. Ué, Bilbil? Já? Já, meu povo. Aqui é assim, ó. Melzinho na chupeta, direitinho para a gente. Trabalhando firme para desenvolver sua biologia ao máximo. Então compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal. Dá o like aqui. Ajuda a gente a desenvolver esse trabalho. Tamo junto e até a próxima. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu!